Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Gerlani Lopes. Hoje vou estar explicando a vocês como configura o aplicativo Linfone no seu smartphone. Quem usa Android vai baixar lá na Play Store, quem usa iPhone vai encontrar na Apple Store. Assim que abre o aplicativo, tem a opção na parte superior esquerda de quatro linhas na horizontal. Você clica, clica em Assistente logo em seguida e tem uma opção Use CIP Account. Você clica nessa opção e vai preencher alguns campos. O primeiro campo é User Name. User Name no caso é o seu ramal, no meu caso 8247. O domínio é voip.fortix.com.br. O Display Name, como você gostaria de ser chamado. Gerlani Lopes. O transporte seria UDP. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho para colocar minha senha. Já estou com a minha senha em mãos e já digitei aqui em Password. Só revisando as informações. User Name, o seu ramal, Password ou a senha de autenticação. Domínio, o IP do servidor ou o Host Name. E Display Name, seu nome. O transporte pode ser UDP, TCP ou TLS. Eu vou escolher aqui a opção DP só para a gente testar, para a gente validar a autenticação. Porém, eu vou explicar como é que funciona cada uma delas. O DP, ela vai fazer a autenticação baseada em uma única porta, no caso a 5060. TCP, ele vai trabalhar na porta 5060, porém usando o protocolo TCP. TCP e TLS, ele vai utilizar a autenticação de forma criptografada. Então, ou seja, todas as ligações que se forem realizadas entre ramais, elas serão criptografadas. Independente de onde você realizar a autenticação. Ou no celular, ou no computador e de qualquer canto que você esteja. Vou clicar aqui em Login para a gente iniciar. Ok, meu ramal ali já apresentou o status de Conectado. Então, eu já consigo agora realizar chamadas para qualquer destino, seja interna ou externa. Bom pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.